No vídeo de hoje vamos falar sobre os itens essenciais que tu precisa ter na tua bolsa de fotografia. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto! Aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar desse vídeo, dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Mas agora, vamos lá para o conteúdo. Vídeo de equipamento é sempre delicado de fazer, é um assunto que eu tomo muito cuidado para fazer esse tipo de vídeo, porque muitas vezes tu está falando aqui nesse vídeo, ah, os equipamentos que tu precisa ter, que são essenciais, e muitas vezes, tá? Muitas vezes a fotografia pode ser feita sem ele. E o problema é que muitas vezes também a fotografia poderia ficar ainda melhor com algum outro tipo de equipamento, que é o que a gente vai falar aqui. Então, caso tu não tenha algum desses equipamentos, eu não quero que tu saia correndo e vá comprar tudo que a gente falar no vídeo aqui. É bem pelo contrário, é só para tu ter ideia de que esse equipamento, ele pode sim melhorar a qualidade da tua imagem, dependendo do tipo de fotografia que tu faz, tá? Isso que a gente vai falar hoje. E outra coisa também, é que nem todos os acessórios, todos os equipamentos que eu vou falar aqui, eles se encaixam para todos os estilos de fotografia. Às vezes, um estilo de fotografia precisa de um equipamento bem específico, e outro precisa de outro equipamento bem específico. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui, vamos explicar o que são esses equipamentos indispensáveis, tá? Bom, vamos começar pelos itens mais básicos, os mais óbvios, e depois a gente vai chegando mais para o final do vídeo e falando sobre os itens menos óbvios, mas tão importantes quanto. E o item mais óbvio é um tripé, mas o tripé, como a gente já falou, ele não serve para todo mundo. Se tu fotografa eventos, algo que tem que estar toda hora se mexendo, recompondo, ou os objetos na tua frente estão se mexendo também, talvez um tripé, ele não seja o teu melhor amigo na fotografia, tá? Ele é o melhor amigo do fotógrafo de paisagem, ele é o melhor amigo do fotógrafo de arquitetura, de objetos, de fotografia macro. Então, o tripé, ele é muito útil para esse tipo de situação, onde tu tem um objeto que se movimenta muito pouco, e tu consegue, com calma, compor a imagem, caso tu precise recompor, levar um pouco mais de tempo, não tem problema. Tu mexe o tripé de lugar, recompõe, e depois tira a foto, o tripé, ele te permite usar velocidade do obturador um pouco mais lenta, sem deixar a tua foto tremida, certo? Isso causa ou uma qualidade melhor na tua foto, tá? Dependendo do ISO que tu vai usar, se tu vai usar um ISO mais baixo, ou tu pode fazer longas exposições, ser um pouco mais criativo na tua fotografia, e alcançar também tudo isso com o uso do tripé, tá? E falando em longas exposições, outro objeto bem importante para chegar nesse resultado, principalmente quando você está fotografando de dia, é o uso de filtro, mas mais especificamente o filtro de densidade neutra. Como a gente já falou, caso tu precise cortar um pouco a luz, caso a luz esteja muito intensa, e tu queira ou utilizar uma abertura de diafragma maior, certo? Digamos que tu quer utilizar f1.8, e está tão claro na rua que tu não consegue abrir a tua abertura da lente em f1.8 sem estourar a imagem, o filtro ND vai te ajudar a chegar nessa exposição, certo? Ou se tu quer utilizar também uma velocidade do obturador mais longa, tu pode utilizar o filtro ND para te ajudar a chegar nesse resultado também. E outro tipo de filtro, tem mais dois tipos de filtros, tá? Que é o filtro graduado, ou seja, uma parte desse filtro é escuro, e outra parte é mais claro. E hoje em dia esse filtro está até em desuso, tá? Muita gente não usa, mas boa parte dos fotógrafos de paisagem, os mais sérios, vamos dizer assim, acabam utilizando ainda esse tipo de filtro, porque tu consegue deixar o teu horizonte numa exposição mais escura, certo? Tu consegue equilibrar, digamos assim, o teu plano de frente com o horizonte. Então, esse tipo de filtro graduado, ele é bem útil nessa situação específica, tá? E outro tipo de filtro também muito utilizado, aí pode ser utilizado por todos os tipos de fotografia, eu acredito, eles se beneficiam, que é o filtro polarizador, tá? O filtro polarizador, ele tem vários efeitos. O mais óbvio dele é cortar os reflexos da luz, tá? Então, se tu tá em um lago, ou se tu tá no mar, e tu tem uma água clara, muitas vezes tu não consegue ver o fundo a partir da câmera. Mas quando tu usa o filtro polarizador, ele te dá essa opção. Então, ele é um filtro bem útil nesse tipo de situação. Além de que ele deixa as cores um pouco mais vivas, mas principalmente o azul e o verde, tá? Então, o céu normalmente ele fica mais escuro, um pouco mais vivo, e o verde também nas florestas, da grama, a mesma coisa, tá? Então, de filtro a gente tem o filtro ND, tá? Que é o filtro inteiro escuro, o filtro graduado, que ele é uma parte escura e uma parte mais clara, e o filtro polarizador, que é um efeito completamente diferente, que vai te ajudar em algumas situações. Pra quem gosta de fotografia de eventos, um flash eu diria que é indispensável, tá? Isso se tu fotografa, principalmente em lugares fechados, ele se torna mais indispensável ainda. E não só o flash como acessório, mas um difusor de flash. E isso pode ser... Tem várias opções pra tu fazer isso. Tem opções desde caseira, de tu montar um cartãozinho branco pra fazer essa difusão, ou tu colocar qualquer objeto translúcido na frente do teu flash. Isso aí vai deixar ele de uma forma mais suave. Existem também vários difusores e modificadores de luz que tu consegue acoplar no flash. Tu pode ou comprar de marcas ou fazer em casa. Isso tudo depende da pessoa. Tem gente que é mais habilidosa e consegue fazer esse tipo de coisa em casa. Mas a grande verdade é que esses difusores, eles deixam a tua foto mais natural. Até mesmo com o próprio uso do flash, que deixa a pessoa mais destacada, não fica tão natural. Esses rebatedores, esses difusores vão ajudar a deixar a tua fotografia com flash de uma forma mais natural. E pra quem gosta de fazer ensaios externos, talvez o flash não seja tão útil quanto um refletor. Existem vários tipos de refletores. Existem aqueles refletores 5 em 1, o refletor branco, o refletor prateado, o refletor dourado. Enfim, tem o refletor negativo, que ele é um que ele é todo preto. Ele também ajuda a controlar a luz da pessoa que esteja fotografando. é um acessório que talvez seja melhor ser usado quando a gente tem mais de um fotógrafo junto pra te ajudar ou tu tem algum ajudante. Porque enquanto tu tá fotografando, é muito difícil tu tá fotografando aqui com uma mão e tá ajeitando, né? Ajustando esse refletor com a outra. Então, tu tem uma pessoa só ajeitando esse refletor pra melhorar as sombras do rosto, né? Principalmente em fotografias externas vai te ajudar bastante. Mas é um equipamento muito útil e muito utilizado, mas muito utilizado mesmo em fotografias de ensaio externo. E se tu gosta de passar o dia fotografando com a câmera ou na mão ou no pescoço, tem dois acessórios que eu acho que vão ajudar muito a deixar isso primeiro um pouco mais confortável que é uma correia, né? Ou uma alça mais ergonômica existem vários tipos de alça vários fabricantes então tem as que tu coloca como se fosse uma mochila e a câmera fica pendurada então tu só puxa aqui da cintura e já tem a câmera pronta outros tem aquela que atravessa o corpo inteiro enfim tem um milhão de alças, né? de câmera que são mais ergonômicas e vão te ajudar a passar o dia mais confortável sem sentir tanto o peso da tua câmera e outro acessório que também vai te ajudar a passar o dia fotografando é um grip de bateria que normalmente as nossas câmeras elas deixam tu utilizar uma câmera só por vez e a hora que acaba tu tem que parar o que tu está fazendo desliga a câmera tira a bateria pega uma bateria nova põe na câmera e volta o que tu está fazendo e isso leva um certo tempo e às vezes até atrapalha o tipo de fotografia o que tu está fazendo mas quando a gente tem um grip ele nos ajuda porque ele deixa a gente colocar mais duas baterias adicionais e isso estende muito a vida da câmera certo? tu consegue utilizar ela por muito mais horas sem estar se preocupando em trocar a bateria a cada momento em estar se preocupando que a bateria vai acabar então ele consome a primeira bateria depois ele consome toda a segunda e depois a terceira caso tu ainda precise aí é só trocar as baterias certo? então para quem gosta de fotografias mais longas de sessões de fotografia mais longas esses dois acessórios são essenciais e outro objeto que eu também recomendo esse aqui é um pouco controverso tem gente que vai te falar se tu precisar limpar a tua câmera precisar limpar o sensor leva num profissional e eu concordo muitas vezes o profissional ele é muito mais capacitado muito mais indicado para fazer esse tipo de serviço uma limpeza ou qualquer reparo que seja na câmera mas o swab e é isso que se chama um swab de limpeza que é basicamente como é que eu vou dizer imagina um limpador de vidro de carro só que em versão pequena que tu vai limpar usar isso aí para limpar o sensor da tua câmera eu recomendo eu sempre tenho alguns swabs para fazer essas limpezas alguma limpezinha de uma sujeirinha pequena no sensor eu não vejo problema nenhum em usar em se ter isso e usar não é o fim do mundo mas caso tu não esteja seguro melhor não usar melhor levar num profissional e também se tu estragar tua câmera não vem correndo nesse vídeo aqui me incomodar é só se tu tiver certeza absoluta de que tu está fazendo algo e tu tem certeza que tu está fazendo algo sem estragar a câmera mas é um acessório que eu recomendo todos terem as vezes tu está num lugar que não tenha um profissional perto tu está fotografando numa paisagem e tu está com o sensor todo sujo o swab ele vai te ajudar a limpar o sensor eles são descartáveis se tu compra em pacotes ou avulsos ou pacotes de 5 ou 10 e depende tu tem que comprar de acordo com o tamanho do sensor da tua câmera ele tem para vender tamanho APS-C que é o sensor cropado tem para vender tamanho full frame e outros tamanhos também tem que prestar atenção nisso aí e se tu quiser aprender mais sobre equipamentos sobre os acessórios como usar esses acessórios na prática te mostrar exatamente como usar tudo isso aí que eu falei dá uma olhada no link aqui da descrição ele vai te levar para a página do método 20 onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida não é enrolação a gente já tem milhares de alunos bem satisfeitos com o método 20 e tu pode ser mais um deles eu te espero clica no link aqui da descrição e dá uma olhada na página por hora valeu por ter ficado até aqui um grande abraço e tchau